Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano do Venda Truque para mais um vídeo aqui e hoje aqui atrás vou apresentar rapidamente para vocês esse Volvo NH 380, ano 2000 disponível para venda aqui na Peregrino Caminhões. Se você gosta desse caminhão, fica ligado que esse caminhão está preso de repasse pessoal, caminhão bonito, alinhado, falta um dono e preço de repasse para vender do jeito que está. Então fica ligado, vou mostrar rapidamente o caminhão para vocês. Bora, já se inscreve no canal do Venda Truque para estar sempre recebendo novidades aí, coisa boa para vocês. Então vamos lá pessoal, desculpe o barulho do vento, se tiver um barulho do vento, tomara que não esteja atrapalhando. Então vamos dar uma passada rápida aqui, mostrar os detalhes do caminhão, vou falando aí alguma coisa que tem para fazer, que realmente o caminhão tem coisas para fazer, então é preço de repasse. Olha, farolzinho tem que mexer alguma coisa, detalhinho aqui na frente, vamos passar primeiro na parte externa do caminhão, depois passamos na parte interna. Farolzinho quebrado, pisca está bom, para-choque dianteiro aparentemente está bom também, só uma pintura, quem sabe. Capô dianteiro também está bom, só um encaixe melhor. Aqui o pneuzinho dianteiro, o caminhãozinho é bom de estrutura. Porta boa com amassado aqui, tanque de alumínio. E o chassi dele é bem originalzão, essa daqui está na cor original do chassi mesmo. Ano 2000 esse caminhão pessoal, 99 mil o valor da tabela FIP. Olha, em cima tem um detalhe, 99 mil o valor da tabela FIP e apenas 75 mil o valor de venda do caminhão. Bom de pneu na tração. Aqui o chassi bom também. Olha lá, pneu Bridgestone na tração. Só que aqui tem algum dinheiro de pneu, hein? Olha, aqui que tem um detalhe para fazer. Aqui mais um detalhinho, aqui a porta está boa. E pneu desse lado aqui. Aqui então, entrando por esse lado, o caminhão está sujo, tá pessoal? No detalhe para vocês aí. Faltando algumas pecinhas. Aqui o banco... Tá bom esse banco aqui, é só abaixar ele. Sujo, preciso de um dono. Aqui a cama. E alguns detalhes que devem ser feitos. Está tudo surdo, do jeito que está pessoal, com toda a transparência. Porta de lá não está abrindo. E ali está meio quebradinho o forro de porta. Vidro original Volvo. O painelzinho está desse jeito aqui. Volante também original Volvo. Beleza? É isso aí pessoal, espero que tenham gostado da qualidade desse vídeo. Da transparência. Aqui também, ó. Vidro original Volvo. Vixê linda a cabine. Caminhão seladinha, aparentemente. Vamos ver por cima dele ali. Se conseguimos ver alguma coisa. Aqui, ó. Subi um pouquinho aqui para tentar mostrar um pouquinho para vocês. Mas, ó. Os selinhos aqui, ó. Originalzinho. O caminhãozinho está bem bom. Como eu falei para vocês, falta um dono. Para deixar ele 100%. Beleza? Então está aí. Espero que tenha gostado. Espero que tenham gostado. Gostou, já deixa o seu like. Já se inscreve no canal aí. Para dar aquela força. Já procura no Instagram também. E segue a gente lá no Instagram. Beleza? Valeu, pessoal. Compartilhe com seu amigo aí, que ele vai gostar. Quem gosta de caminhão, gosta dessa joia aqui. Valeu. Até a próxima. Tchau.